Chão de Harmonia! A Cássio CDs, fazendo sua festa! Vai! A Cássio CDs, fazendo sua festa! 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 Vem! 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 E a mão, deixa que tá tudo imunizado Tira essa zica do seu corpo inteiro Sobe, bora Lindo, lindo, lindo isso aqui Primeiro, uma, doce, oito, 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 você quebra e você desce Depois, uma, doce, oito, aquece, o fombo quer padecer atrás do trio Primeiro, um, doce, oito, oito, você desce Aquece, o fombo quer padecer atrás do trio Já que tá tudo imunizado, bota a mão pra cima, sai do chão Vai, vambora Saúde bombando, povo pulando, se não é massagem, vou pelo cancão Como é que tá o astral do pombol folia, gente? Não é tu astral, pra cima, ai é tu astral, pra cima Joga, joga em cima, em cima, pra cima Tu astral, pra cima, ai, joga, eu joga pra cima Já que tá tudo imunizado, tira essa zica do seu corpo inteiro Saúde bombando, novo pulando Se não é massagem, vou pelo canteiro Se não é massagem, vou pelo canteiro Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho E começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A segunda eu vou fazer a celebração Eu gosto disso Para girar, chuta e pula, na sacanagenzinha Para girar, chuta e pula, na sacanagenzinha Para girar, chuta e pula Alô, alô, reideira do global Ela veio cantar comigo hoje aqui também Ela veio Ludmilla Começa devagar em aceleração Eu gosto Eu gosto disso Vou dançar com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho E começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A cinco eu vou fazer a celebração Como é que é então? Vai! Joga! Que delícia, bumbal Cês tão felizes como eu, tô feliz Então quem está muito feliz faz barulho aí que eu quero sentir Que massa, depois de 20 anos, o retorno do Pumbau Funia Que coisa linda, Pumbau Muita honra estar aqui, nesse primeiro dia Fazendo parte dessa estreia Muito obrigado, gratidão total Quero agradecer e parabenizar o prefeito Ele está aí que tem uma história linda Ao prefeito Erickson Silva Um beijo para ele, ao vice-prefeito Natan Brito também E todos os nossos agradecimentos aqui em cima É agora Vocês já estão incendiando aí debaixo Mas eu vou pedir para essa aqui agora ferver tudo, papai Por favor, coloca a mão direita Só a mão direita assim, ó Comigo assim, ó Assim, assim, assim Desse jeito, movimenta, vai Só a direita, só a direita Assim Um, 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 canta E é rua, é gato, é orla E é todo mundo, é rua É orla Aí a parada é o seguinte Só esse lado aqui que eu tô Vai botar a mão pra cima Direita pra cima E vai cantar forte Depois eu vou passar pro outro lado E a gente vai ver Quem tá mais afiado Um, dois, três É rua É rua É gê E é todo mundo É rua É gê Tu É orla Ah, papai Agora eu vou ver o lado de cá Como é que tá o lado de cá Coloca a direita pra cima Coloca a direita pra cima Canta agora Dois Um, dois, três É rua É orla E é todo mundo É oula Há-se os CDs E é orla Agora é geral, hein É o treze e sessenta É todo mundo Que tá no pulmão Folia As duas mãozinhas em cima Coloca a mãozinha pra cima Ei, prepara pra subir Coloca a mãozinha pra cima Prepara pra subir Coloca a mãozinha pra cima Pulmão Prepara pra subir Um, dois Sai do chão geral agora Ou bota o grave pra tora Que hoje a gente não piora Ou vamos Ou agora Ou vamos Pra que deixar pra amanhã Se a folia é agora Ou vamos Ou bora Ou vamos Volta o grave pra tora Que hoje a gente não tem hora Ou vamos Ou vamos Pra que deixar pra amanhã Segura baixinho, banda Agora papai Agora é o seguinte Agora vai ser geral Dizendo Vamos Bora Porque hoje a gente tá aqui Em Ribeira do Pombão E daqui a pouco A gente volta pra Ribeira do Pombão De novo Pro forró da Tia Vana Bota a mão pra cima Canta comigo agora Eu boto o grave pra tora Que hoje a gente não piora Eu boto o grave pra tora Eu boto o grave pra tora Pra quem deixa pra amanhã Se a folia é agora Eu boto o grave pra tora Acácio Cedês Eu boto o grave pra tora Que hoje a gente não tem hora Vão embora Vão embora Vão embora Dia 3 de junho Pro forró da Tia Vana A gente tá junto de novo Eu boto o grave pra tora Que hoje a gente não tem hora Vão embora Vão embora Pra quem deixa pra amanhã Se a folia é agora Vão embora Eta O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval Os sorrisos Estampados O povo de braços abertos Acácio Cedês Se é pra viver Vão embora lá Cada segundo A apreciar Então pra quem deixa passar Ela vem E a mãozinha A direita pra cima É doar 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 Pra quem deixa pra amanhã Se a folia é agora Vão embora 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 Cada segundo A apreciar Então pra quem deixa passar Esse é o momento Esse é o momento De viver É doar É doar É doar Prepara 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 Sobe Coloca a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Coloca a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Vão embora Echa zurra É assim Vão embora Vão embora Si, vamos Rebo Liber deixa pra amanhã Se a folia é agora Vão embora Vão embora Vão embora Vãocommun Vão embora Vão embora Que hoje A gente não Joga 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 O Lívia quer deixar pra amanhã se a polirar é agora O Lívia quer deixar pra amanhã se a polirar é agora O Lívia quer deixar pra amanhã se a polirar é agora Quem gostou faz barulho A Cássio CDs Mulheres da Pegada é a melhor Vai devagar que o sangue é de barco Com essa marquinha bem descaradinha Tá achando gostoso qualquer malandro gosta Vai devagar que o sangue é de barco Com essa marquinha bem descaradinha Tá achando gostoso qualquer malandro gosta Mulheres da Pegada é a melhor De todas as mulheres a pegada é a melhor Quebrando, amassando 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 Mexendo gostoso, qualquer balada gosta Vai devagar que o seu pé é de barro Vai devagar que o seu pé é de barro E com essa marquinha bem descaradinha Mexendo gostoso, o malada gosta Olha só, mexendo De todas as mulheres, a pegada é a melhor Quebra tudo, pegando De todas as mulheres, a pegada é a melhor Amassando e quebrando Amassando e quebrando Olha só, mexendo De todas as mulheres, a pegada é a melhor Vai, voltando De todas as mulheres, a pegada é a melhor Caron, 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 caron Olha só quem chegou Que negócio gostoso Senhoras e senhores, eu quero cantar uma música nova Essa música foi lançada semana passada Até os 10, 15 dias O nome dessa música é Pagaram Pra Ver Que canta ela Comigo, é o Gab Eu quero ensinar vocês e no finalzinho vocês vão cantar com a gente Vambora A Cássio CDs O amor bateu grandão Ficou tudo bem Eu vou deixar só vocês Eu quero ouvir Bobal cantando Por favor Nesse balancinho Joga de ladinho O amor bateu grandão Tem alguém apaixonado Aí embaixo, apaixonada Canta com o coração agora Nesse balancinho Joga de ladinho O amor bateu grandão Ficou tudo bem Neném 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 Ó Vão num app de música preferido de vocês Escrevem lá Pagaram Pra Ver Curtam Salvem Comentem Vai no Youtube No canal Xande Harmonia Coloca lá Pagaram Pra Ver Pra vocês assistirem Curtirem também Mandar um beijo Pra galera da Capelinha Que tá aqui Beijo pra vocês Vamos continuar quebrando tudo Vambora Solteira não Se tem mirida Ela bebe Tá com as amigas Só as gostosas As experientes E tem mirida E vira de que não é de uma vez Não sabe nem o que é esse PHD Joga Fulgão Eu disse só viradinha de mestre Só viradinha de mestre Ah Esquece Esquece Só pra beber Mas ela não é de uma vez Mas ela não é de uma vez Mas ela não é de uma vez Que beleza Joga Joga Só viradinha de mestre Viradinha de mestre Ah Esquece Tudo Vitrinha de mestre Gente que cê dá pra beber Mas ela bebe pra sentar Toda é uma vez Quem gostou faz barulho Deixa eu cantar com você aquela, por favor, Jatinha Vambora, né? Pode chegar Chama Isete Na avenida o comando é ela, sabe causar, sabe causar, não tem tanto safar e até o chão E bate cabelo no joelho, sensual e na praga expira, usa na rada, empoderada, empidatinha danada Tem no pai Muito, muito, muito Tá solteira, mas não tá sozinha, tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com Maria, vai devagar com Maria Tá solteira, mas não tá sozinha, tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com Maria, vai devagar com Maria Quem é? Quem é? Quem é? Galera, vai capelinha, tá aí com vocês, né? Além dela, além dela, além dela, ela pode ficar Deixa com o papai E ela faz a passarela dela, e na avenida o comandava Ela sabe causar, sabe causar, mete no lança vai até o chão Bate o cabelo, ele nos joelhos, sexualiza pra gente pirar Toda amarrada, empoderada, entra a menina danada É um combo de short naquele decote, bronzinho, que sorte não tem pra ninguém Que não faz Tome, tomei Está solteira, vamos boasinha Amante, vamos cozinhar Navalha com a marinha Está solteira, vamos cozinhar Vá,Ge Li Está solteira Vamos cozinhar E está solteira Vai,Ge Boas Vá de lá e com a rainha, vá de lá e com a rainha Da solteira, mas uma sozinha, da solteira, mas uma sozinha Vá de lá e com a rainha, vá de lá e com a rainha Joga, bora, joga, vamos, vamos, vamos Essa manhã é espetacular, você não vai Vá de lá e com a rainha, vá de lá e com a rainha Ela tá no tomado Ela faz a passarela dela na avenida ou com a angrela Sabe causar, sabe causar, não é filho do session vai até o chão Chão, 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 faça o palco Chão, 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 chão Viva de galera que é o jovem, sensualiza pra gente fina Luz amarrada, empoderada, ver quem tá tinha danada É o nome de Jardina, querida, curtir o bem de mim, soltir o bem de mim É o nome de Jardina, querida, curtir o bem de mim É o nome de Jardina, querida, curtir o bem de mim Bora, né, bora, por fora Pode andar com a minha, pode andar com a minha Pra solteira mais uma sozinha, pra solteira mais uma sozinha Vai devagar com a Maria Pra solteira mais uma sozinha Pra solteira mais uma sozinha Pra solteira mais uma sozinha Pra devagar com a Maria Gente, ó, vou fazer uma das antigas agora Pode ser? Vou fazer uma das antigas, inclusive Vou dedicar essa música ao prefeito Porque eu soube que tem uma história muito legal O prefeito é muito fã, muito fã Da história do harmonia E essa daqui vai especialmente pra ele Vambora A Cárcio Cedês Vamos matar a saudade O meu suíço te atrai De que se dá ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo arrepiado Começou em Salvador O harmonia se surgiu As dedutidões O rodo ganhou o Brasil Olha a coreografia Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sim, rodo de Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Meu suíço te atrai Dizem que a gente colhera, a energia é tão sincera Deixa o chão de um todo arrepiado Começou em Salvador, a harmonia se surgiu Arrastando o multidonte, o rosto ganhou o Brasil Pode parar, porque o rosto ganha é passado Pode parar, porque o rosto vai passar Quando eu mandar, é pra jogar, é a mãozinha de chacalhar Quando eu mandar, é pra jogar, vou mal foliar, vou mal Eu, eu vou, eu, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O mundo de Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quem sabe canta comigo aí Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim E está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Quebrou, quebrou, quebrou Eu encontrei Maria Ziana Peneira Me convidei para cair na quebradeira Ela queria era partir meu coração Quando eu dizia que sim, ela dizia que não Quando eu dizia que sim, ela dizia que não Ele dizia que não, se não, que não, que não Acácio Cedês Ele dizia que não, se não, que não Mudei, 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 mudei É fogo, é fogo, é fogo Que sabe me consome todo É fogo, é fogo E é o armonia do comando Balançando o povo É fogo, é fogo É fogo que sabe me consome todo Ó Aí Eu preciso perguntar, né A gente Continua as antigas Ou volta para as novinhas Peraí, peraí Um pouquinho mais baixinho, banda Para eu entender Que misturou tudo A gente fica nas antigas um pouquinho Ou novinhas Como é que é Antigas O lado de cá, antigas Deixa eu ver o lado de cá A gente fica nas antigas Ou volta para as novinhas Mais um pouquinho de antigas Ah, povo saudosista E negra, maluca, solteira Tarada Nega Chama na quebrança Pega, maluca, solteira Tarada Pode seguir aí Segue aí Aconteceu Chegou Quem não ficou Não viu E quem não viu A nova dança Surgiu Aconteceu Chegou Quem não ficou Não viu E quem não viu Quem gostou faz barulho Acácio CDs Caramba, não é que o povo Sabe tudo, véi Coisa boa Acácio CDs E aí Como é que é Respeite quem pode chegar Onde a gente vai Respeite quem pode chegar Onde a gente vai Por que tá me olhando Assim com essa marrinha Respeite essa galera Aqui da capelinha Você tá com a amnésia É, eu vou te lembrar Sou eu que não Vamos sair do chão Respeite a minha Eu sou da terra E agora por que Eu sou do tempo do Ai, tem, 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 tem Joga, nega Pode parar por que Respeite quem pode chegar Onde a gente chegou E a viola chorou E o cavaco gemeu A delusão suingou E o harmonia sou eu Respeite quem pode chegar Onde a gente chegou Lindo, 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 lindo Respeite quem pode chegar Onde a gente chegou Quem tá me olhando Assim com essa marrinha Respeite essa galera Aqui da capelinha Você tá com a amnésia É, eu vou te lembrar Sou eu que não O cavaco chorar Respeite a minha Estou vendo Se de criada É na rua Agora por que Eu sou do tempo Do Ai, tem, tem, tem Sim, bora Pode parar por que Respeite quem pode chegar Onde a gente E o vinho O vinho não chorou E o cavaco gemeu Aperto o seu suingou E o harmonia sou eu Respeite quem pode chegar Onde a gente chegou Aperto o seu suingou 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 Já que a gente fez uma de Léo, aí ele canta Hipnotizou com a gente, vambora Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tá gostando mesmo dela, é Cuidado, ela é muito perigosa, filho Tu tá gostando mesmo dela, é Eu já percebi que ela te ama E quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te ama Quando parou Rebolou, rebolou E quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te ama Não adianta fingir, mas você tá louco por ela Sabava pra mim, ela calmou a feira Você ficou uma pessoa, se apaixonou de tensão Agora aguentar ela e as amigas e lembrando Você tá hipnotizada, é agora Quando parou, olhou E quando parou Eu já percebi que ela tinha E você quiser o que é E o movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral Vem no bolechinho, é daquele jeitão Parece Vem no bolechinho, é daquele jeitão Parece um formideiro, é agora É agora, é agora E chega e fica à vontade A festa vai começar Vamos meter, dançar Swing gold é trepinha Se você quiser o que é Alô Alice, alô Luz Se você quiser o que é Todo mundo quer Eu disse A Cassius Se diz Coisa linda Coisa linda Boa noite Boa noite O que é o Carnaval de Salvador? 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 Vai! Eu te liguei na paradinha Eu te liguei na paradinha Eu te chamei na... Oh! Vou fazer um negócio Eu faço isso lá no bloco daquele jeito Em Salvador E lógico Várias micaretas, carnavais Que acontece pelo Brasil E eu não vou deixar de fazer aqui Bom mal Atenção, atenção Alô David David é o nosso piloto É o motorista aqui Do trio Fênix Eu vou pedir um negócio Inclusive eu vou pedir um camarote Camarote Vamos ensaiar pro dia 3 de junho logo Todo mundo virando pra lá Pra frente Pro lado do trio Todo mundo pra frente Por favor o camarote inteiro A pipoca Todo mundo aí embaixo Coloca a mãozinha pra cima 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 Peraí, peraí, peraí Pode baixar a mãozinha Fica de frente Porque eu esqueci de falar com o David David, meu querido Galera que tá aqui atrás do trio Afasta um pouquinho de trás do trio A galera que tá do lado Afasta um pouquinho Afasta um pouquinho, por favor Afasta um pouquinho, por favor Porque essa é a hora A galera que tá aí no fundão Afasta do trio, por favor David, meu querido Pode preparar Engatar o macharré aí Que o negócio vai ferver A gente vai voltar um pouquinho O pombão folia Alô camarote Continua pra frente Todo mundo pra frente Todo mundo E coloca a mãozinha pra frente Coloca a mãozinha em cima pra frente Coloca a mãozinha Coloca a mãozinha pra cima na frente Coloca a mãozinha Atenção David É agora Um, dois Eita, e pombal Todo de reggae 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 Eita, pombal Tô Eita, pombal Que vai de reggae Reggae É aí É aí Deixa a mãozinha pra cima Alô David Engata a primeira agora, negão Deixa a mãozinha pra cima Camarote folia Eu vou contar É agora Eu disse Um, dois E pomba folia Vai pra frente E pomba folia Tá zoa Pomba folia Vai pra frente E pomba É aí, ó Agora a gente coloca a mãozinha pro céu Todo mundo bota a mãozinha pro céu E agradece a Deus Depois de 20 anos O pomba folia tá de volta Obrigado Deus Deixa a mãozinha pro céu Chacoalha a mãozinha pro céu Coloca a mãozinha pro céu Todo mundo e deixa a mãozinha pro céu Deixa a mãozinha pro céu Deixa a mãozinha pro céu Prepara pra sair do chão É agora Um, dois E pomba folia Sai do chão Não chão Tá zoa Pomba folia Bora E pomba folia Quem gostou faz barulho Gente, é nessa alegria Nessa pulsação Que eu quero agradecer mais uma vez O Pomba folia Agradecer a prefeitura Aqui de Ribeira do Pombal Ao prefeito Éricon Silva Éricson Silva Quer harmonia Eu sei até o apelido do homem Alô prefeito Aquele beijo querido Aquele abraço Ao vice-prefeito Natan Brito Ao deputado estadual Rogério Andrade E mais uma vez Claro E sempre A gente vai fazer Um grande hit da carreira E essa de novo Eu vou mandar pro prefeito Que eu sei da história inteira Vambora A Cássio Cedês Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Desce o link pra mancarrevio Dentro do Pomba folia O show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Desce o link pra mancarrevio Pegue o cavalo O show vai começar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu vou pedir pra Ribeira do Pombal Mandar Mandar meus cavalo Chora Chora Vambora Chora Vambora Que lindo E a galera Não vai se louca Fez a poeira subir Não saiu do bombaço Mais uma vez Eu quero ouvir Vai Chora Então chora Vai Chora Vai Chora Tá bom Tá bom Embaixo Matando a saudade Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Desce o link que provoca arrepio Pegue o cavalo O show vai começar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu vou pedir Mandar meu cavalo Chora 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 E a galera Não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do bombaço Mais uma vez Eu quero ouvir Bora Vai Chora 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 Eu mandei! Eita, cavaco! Gostou! A Cássio CDs Fala mal de mim pra vários amigos moços Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Fala uma verdade porque gosto me dá Pode falar, pode falar Fala bem, Bresona Beijinho Puxa meu cabelo, tira minha dor Vai bem, Bresonzinho, daquele jeitão Fala que não me engana, mas não larga não Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai bem, Bresonzinho, daquele jeitão Fala que não me engana, mas não larga não Fala mal de mim Fala mal de mim pra vários amigos moços Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pra vários amigos moços Fala mal de mim pra vários amigos moços Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal direito pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Fala, fala bebezona Mais de um da mão Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me tamba, mas não larga não Puxa, puxa, puxa meu cabelo Tira minha roupa, faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não, mas não larga não Fala mal direito pra vários amigos meus Fala mal direito pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fala mal direito pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fala mal direito pra vários amigos meus Fala mal direito pra vários amigos meus Fala mal direito pra vários amigos meus O nome da música é Tic-Tic-Toc-Toc Pra gente dançar juntinho, vambora Ela é nova Quem canta ela comigo é um molejão, pai Topzera das Galáxias E esse é pra atualizar Joga no grupo do Zap, convoca a galera pra compartilhar Chama toda vizinhança, essa dança vai viralizar Vai emparelhando o Bluetooth, dá o valor Me abre a mala lá do posto Vai pegar com gosto, vai pegar com gosto Olha a trendezinha aí, meu povo Joga a mãozinha, vai rolar Vai no nome, nome da Turismo Tic-Tic-Toc-Toc-Tic-Toc-Toc-Tic-Toc-Toc-Toc-Toc Joga a mãozinha, vai rolar Vai no nome, nome da Turismo Agachando, 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 agachadinha Agachadinha, agachadinha Agachadinha, agachadinha Agachadinha, agachadinha Ele joga a mãozinha, dá uma enraladinha No bobo em bobo e da cinturinha Tip, 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 tip Tip, 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 tip E aí, tá gostoso? Tá gostoso! E essa é pra atualizar a rede geral, pra dar posta Agachando, agachando, agachado Convoca a galera pra compartilhar Chama toda a vizinhança, essa dança vai viralizar Vai emparelhando o meu tofo, dá volume, abre a bala lá do posto Vai pegar o meu tofo, vai pegar o meu tofo Ensina aí Dizem aí, meu povo Joga a bolsinha, enroladinha, move, move, cinturinha Tic-tic, tá-tac, tic-tac Joga a bolsinha, enroladinha, move, move, cinturinha Tic-tic, tic-tic, agachando, 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 agachando Agachando, 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 agachando Tic-tic, tic-tic, tic-tac Tic-tic, tic-tic, agachando, 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 agachando Eu gosto, eu gosto disso Quem gostou faz barulho Se não tem mais idade pra 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Se não tem mais idade pra 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna Se não descer agora, junta tudo e joga fora Tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna Se não descer agora, é agora Ponte a mão na cabeça, pulmão com a mão na cabeça Todo mundo com a mão na cabeça Desça, desça É pra descer devagarinho Vem, 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 vem Olha o balanço aí, papai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem É pra descer bem gostosinho Vem, 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 vem Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna Se não descer agora, junta tudo e joga fora Tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna Se não descer agora, é agora Ponte a mão na cabeça Todo mundo com a mão na cabeça A galera com a mão na cabeça Desça, desça É pra descer devagarinho Devagarinho Vem, 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 vem É pra descer bem gostosinho É pra descer devagarinho É pra descer bem gostosinho É pra descer bem gostosinho É pra descer devagarinho Quem gostou faz barulho Jandia Muito obrigado Vamos fazer uma música Depois de 20 anos Aí volta o Pombal Folia E essa música Pelo amor de Deus Essa música Há 20 anos com certeza Ela marcou demais Aqui o Pombal Folia Então a gente vai matar a saudade Porque ela Projetou todos nós Pro mundo inteiro Pro Brasil E pro mundo inteiro O nome da música é Vem, neném Vem, neném Vem, neném E nem namorado Ela quer Bora 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 Então vai Quero vento jogando Representando Azul Radapunda Nesse paredão Era o vento jogando E representando Do Radapunda Nesse paredão Boa mulher de cabelo feito Com o seu dinheiro Com o seu dinheiro Com o seu dinheiro Fica tudo bem Já foi no salão Fez pé e mão E a depilação É de neném E meu namorado E meu namorado Ela quer Então vai Quero vento jogando E representando A dorra da pula Nesse paredão Joga Nesse paredão Me representa Grandão Joga de novo No chão Quero vento jogando E representando A dorra da pula Nesse paredão Nesse paredão Muito massa Vamos embora Bombófolia Acácio CDs Ah papai Vamos sair do chão Eu sinto a grande emoção Aqui dentro de mim No peito A alegria Do rosto Não abra contra o clá Ele envolve Ele me chama Eu tenho que seguir Vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Para a vida É pra esse mundo Que na ré do pé É tevora Vem pra cá Se envolver nessa folia Bota a mão pra cima Sobe Comando, comando, comando Comando, comando Passando por um chão De lá Leva, levando Sim Leva, levando Leva, levando Comando, comando, comando Comando a folia Fazendo o palco de um chão Leva, levando Leva, levando Leva, levando Sim Mas eu sinto a grande emoção O sangue dentro de mim No peito A alegria Não vou chamar Não vou falar Ele envolve Ele me chama Eu tenho que seguir Vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Para a vida É Deus Pôr no ar Leva, levando Leva, levando Leva, levando Por favor Comando, comando Comando, comando Comando, comando Comando, comando Comando, comando Comando, comando Eu gosto de ir Revalhando 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 Comando, comando Comando, comando 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 Revalhando 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 É fervura Vem pra cá Se envolver nessa folia Vem pra no comando Subiu Diga aí O povo se jogando Diga aí Eu vou Revalhando 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 Iê, Iê, Iê Comando, comando Comando, comando A folia Passando Povo se jogando Revalhando Revalhando Diga aí, meu povo, quem tá no Orban我vô se jogando Diga aí, meu povo, quem tá no Orban Harmonia do Orban, tudo se jogando Diga aí, meu povo, quem tá no Orban Harmonia do Orban, tudo se jogando Quem gostou, bota a mão pra cima, mas de mão não faz barulho Ô gente, vamos fazer uma música que é hino de qualquer micareta, qualquer carnaval Em qualquer lugar do planeta Essa não pode faltar Pura! Bota a mão pra cima, sobe a sua raça Meu amor Sim, é o fim da aventura humana na Terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois, marca de Noé Mas olha bem, meu amor É o final da oriceia terrestre Sua dão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última estronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho Sozinho Com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Viu com teu corpo e me dá A força pra viver Cante comigo Meu amor Olha só Olha só Hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na Terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Na arca de Noé Mas olha bem, meu amor É o final Por favor Por favor Bota a mão pra cima Sobe 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 E minha pequena é Eva O nosso amor na última estronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho Com você E o mundo bem alto E o mundo bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre quando eu torno e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante O que? Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio No meio de um Madagascar Toda a terra Reduzida A nada A nada A mais A minha vida é um flash De controles Controles antiatômicos Olha bem, meu amor É o final Da audicéia Bota a mão pra cima Com a mão funilha Sobe 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 E minha pequena é Eva Eva O nosso amor na última estronave Eva Até o infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com Deus Eu não fui me dar A força Eu não fui me dar Eu não fui me dar Eu não fui me dar Falar nisso A lua está ali Lindona Muito obrigado Deus Pela força Pra viver A força Pra viver Minha pequena Eva Gente, quero agradecer mais uma vez A essa cidade maravilhosa, Ribeira do Pombal Ao Pombal Folia Agradecer a prefeitura Aqui de Pombal Ao prefeito Erickson Silva Que aqui é a harmonia O apelido eu não vou esquecer nunca mais Agradecer a primeira dama Deixar um beijo pra ela, Aline Silva Agradecer ao vice-prefeito Natan Brito Ao deputado federal, Ricardo Maia Ao deputado estadual, Rogério Andrade Agradecer muito, muito, muito A Deus Ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré Por favor, coloca as duas mãozinhas em cima E bate uma salva de palmas Pra ele O maior dos maiores O rei dos reis Senhor Jesus Cristo de Nazaré Que ele abençoe cada um de vocês Gente Não vai rolar tanta saudade assim Porque dia 3 de junho A gente tá aqui de volta No forró da Tia Vana E eu quero todo mundo lá com a gente Deixar um beijo A produção do forró da Tia Vana Que tá aqui com a gente Tá fazendo esse forró lindo, maravilhoso Deixar um beijo Deixar um beijo Vou passar o bastão Vamos passar o bastão Pra vocês agora Pra Mari Um beijo pra ela Pra toda a banda Toda a equipe Arrepente O povo tá quente Estão felizes E dois Por música Então Botem pra lenhar Beijo pra vocês Muito obrigado Bombalfolia E a gente vai cantar assim Pra se despedir de vocês E é rua É gueto É ar lá E é todo mundo É rua É gueto É ar lá E é todo mundo É rua É ar lá E é rua Maratones Segura que é sua O carnaval Ah, o carnaval Passou o sorriso O paz Na sua casa O povo De pra saber Chega Se é pra viver Vambora lá Cada segundo Apreciar Então pra que Deixa passar Esse é o momento De extravasar É rua É gueto É ar lá E é todo mundo É rua É gueto Alô, pulmão Corta a mão pra cima Sai do chão O mundo Ficou bom E hoje a gente Vambora Vambora Vai Vambora Quer deixar pra amanhã Se a turma É agora Vambora 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 Que hoje a gente Brilheia Vambora 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 Quer deixar pra amanhã Se a turma É agora Vambora De extravas Ai, ventilo Se é pra viver, vambora lá, cada segundo aprecia Então pra quê? Deixa passar, esse é o momento de estar vazando É rua, é gueto, é orla, e é todo mundo É rua, é gueto, é orla Quem gostou do bom segundo, saiu do cheiro Quando vai com a pinata, pai Pra quem deixa pra amanhã, se a furia é agora Simbora Pra quem deixa pra amanhã, se a furia é agora A mãozinha pra cima, na palminha da mão Na palminha da mão Na palminha da mão E vou te ouvir agora que hoje a gente não melhora E vou te ouvir agora, pra quem deixa pra amanhã, se a furia é agora Muito obrigado, Pomba Até dia 3 de junho Quem gostou do nosso encontro, bota a mão pra cima, ponte palmos, faz barulho Quem gostou do nosso encontro, bota a mão pra cima, ponte palmos, faz barulho Quem gostou do lance, bota a mão pra cima Bota a mão e faz barulho Muito obrigado Com mal folia Jante a remuner Muito obrigado